Olá, eu sou a Bapa e a primeira parte de vocês no local, vocês conhecem a parte de entrevista do Estúdio da Cargá, do Santos, da Riku e da Peloteira Profissional de Cossau e da Bichita. Não é o Baneiro, a representação de Bapa, que é o Baneiro, a Maturada Baisal Associates. Não está aqui nem para a motivação mais bem para ajudar Lanta e o depósito de Béisbol aqui na Baneiro. Bapa é um tremendo trabalho e evita naturalmente a Peloteira Profissional de Baneiro e da Baneiro, a Baneiro. Três aqui no Brasil, o Baneiro, a Baneiro e a Baneiro. Ok, o Baneiro, a Baneiro também, que é um ator e o ator e a Rádio Niente da Life FM. Então, meu nome é Baneiro, vem ali no Brasil, vamos lá, Baneiro, entrou para a gente. Bom, 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 bom. 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 Obrigado pela minha convidação e o que eu vou fazer um ator de Baneiro. Ok. O que é de não? O que é que você está falando? É da Texas Rangers. Texas Rangers, ok. Você não sabe o que é da DeCastro, não? Sim. DeCastro, sim. Olá, olhe. Eu sou o Joriano DeCastro, e eu estou aqui no México. Eu sabia que não estou contendo para o nosso bimbo de Neiro, e graças pela visitação. Eu vou derrubar de papa, por certo? Sim, eu não tenho papa. Ok. Johnny não sei que não é profissional, que dá a nossa cama para lançar o tratamento do Sinamar. Mas, em todo caso, o 4 e 10, tem que ir para o bimbo de Neiro para ajudar a motivar para lançar o béisbol de Buenos Aires? Sim. Esse é Ita Angelic nos meta. Simão passar, já domingo, e vendo o mestre tomar lugar. Caminho da Lota, comienzo com o ombro de Derby. Cabe final. Mas, por motivo de ao acero, nós não podemos seguir vendo o mestre aparelho. E, mirando com o dia, também com o artigo. E não que vai vacância com a família. E o nosso fp, já viernes agora, para a CESA. Quando o béisbol do bíblio lá, o sigo já luna, já mar, já razão e já uéps. Qual o bíblio final para o maior vacância. E a noite tem o ombro de Derby? Sim. A noite vai ter parte do ombro de Derby. Quando o bíblio final para o campeão de Corso, de uma dona profissional, vai contra o campeão de Jesus Nandibonero. Quando o bíblio final para o bíblio final para o bíblio final para o bíblio final para o bíblio final. Ok. Boa noite. Sim, dame de participação. Ok, o que você espera de noite, Paulo, que trata Bobateo? Bom, ele está em todo o povo de Bonheir, Panamim, e não é mesmo, mas por mim, para o Panamim, com o show vai dar. Eu vou falar, eu vou falar aqui, não vou falar aqui, não vou falar aqui com o artigo que você está aqui, eu vou falar aqui, não vou ajudar a motivar os deputados de béisbol. Nós temos aqui na Letelica, que não temos o tempo de importar os deputados de béisbol, nós estamos aqui na água, então, no caso, Johnny está fazendo um bom trabalho, para o béisbol de Béisbol em nossa isla, e por isso você está aqui na minha casa, e eu vou ajudar a motivar os deputados de béisbol. Qual a sua motivação para o problema de Béisbol em nossa isla? Segura, segura, eu tenho que ajudar a todo o povo, os jovens, segura, segura, para se deputados, então, como amore de béisbol, quando eu gosto desse deputado, eu tenho que ajudar a morar aqui, então, para ter béisbol de Béisbol em Béisbol em nosso béisbol, e eu tenho que ajudar a se deputados de béisbol, e eu tenho que ajudar a se deputados de saúde. Então, deputados de saúde. Então, eu tenho que ajudar a se deputados, então, não se deputados de béisbol de Béisbol em nosso béisbol, e não se deputados de béisbol de Béisbol em nosso isla. Exato. Então, eu vou agradecer a todos vocês. Nós somos amigos de casa também, e eu tenho que ajudar a se deputados de béisbol em nosso isla. Bom, de verdade, agora devo entrar a acercar-me, e eu vou sair pelo terro, mas eu sou prospecto aqui, e, bom, não sei bem o que é para fazer um show, mas o mais importante é para os jovens, para nos olhar e ter ganas para crescer, quando nós temos o béisbol, e é o que é o que é que é para ajudar, para nos suportar, para nos liga, para nos desenvolver a carreira de béisbol, e com o tempo para virar uma profissional de Buneiro. Segundo, eu tenho uma pergunta mais, para a motivação de outra, para me enxergar, para me enxergar, quantos anos para começar o béisbol, e com a sua carreira seguir, para ter certeza de que você está aqui? Bom, eu comecei com 4 anos, com o béisbol no Corsal, então, agora eu tenho 12 anos, e eu venho em Buneiro, e eu sou um campeonato de Caribe aqui, e eu tenho uma sonrisa para o parque, e eu tenho que existir ainda. Exato, eu tenho. Sim, mas tenho uma empresa para ir aqui, Eu tenho uma firma, meu problema é o São Domingo. Então eu vou aqui, meu time 21, e eu vou dar uma bola aqui. Ok. De Texas. Ok. De casa, você tem uma... 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 Então eu clico e planejo um momento para ir lá dentro e vamos lá para você. Ok. Então você está hoje 30 minutos nesse dia. Você está feliz neste dia, sair da nossa isla. E também... Agora você está no lado. Ele também é uma ex Italian. Agora você está no lado e naturalmente um bom voo. Um bom dia para casa. John, você é mais esperado que você faça? Sim. Também... Quero que você vai fazer. É o seguinte. Mas você está aqui para casa. Sim. Você vai ter uma reunião, e você vai ter também vai ter um... Bom, meu nome é Jonathan Scope, eu sou de Baltimore Orioles. Ok, você está aqui naturalmente para ajudar bem a parte de promover deporte para ajudar a deporte de uma isla de beisebol. E bom mensagem para o que se trata do beisebol e quantos anos você começou com o beisebol e como foi o final do mês? Vamos começar com 6 anos, um ano de beisebol da Martina Artoira na Corsal. Você está junto com o Chonky, hein? Sim, você está junto com o Chonky. Sim, você está junto com o Chonky. Sim, assim eu cresci na Leta League, Williamsport, que é o campeão mundial também. Assim eu fiquei com o beisebol, então eu tenho 15 anos, então eu tenho um campeão mundial na América também, então eu tenho um pari-scout. Eu comecei a seguir aqui, então eu tenho uma firma aqui em 16 anos. Sim, agora eu vou fazer quanto tempo para filmar? Eu vou fazer 24 anos. Eu vou fazer uma grande hora aqui, profissionalmente, não? Sim, na Texas Rangers. Ok, eu vou fazer tremendo. Você tem uma motivação para aprender a deporte de beisebol? Eu pensei que não está aqui nada para ajudar a promover o béisbol Porque se nos vê até hoje para fazer um show é muito importante para motivar a gente para começar o béisbol ou seguir o béisbol Boa motivação para a boa noite, boa motivação para o povo de Bonero De evitar ter o povo de Bonero, especialmente os jovens que gostam do béisbol ou seguir o béisbol na televisão Em ter completo o Bonero, me quero para a Turem da presente, mas é uma cena mais bonita que eu vou lutar Ok, obrigado Nabu, é uma boa noite, feliz dia de Buenos Islas E realmente é um bom dia e bebe que você está pegando o cast do béisbol O assunto que você conhece, está bom entre o seu mês? Bom, meu nome é Sharlon Scope Sharlon Scope, Sharlon Scope, onde é que você vai votar de béisbol? Lá, eu sou de Baltimore Orioles Baltimore Orioles E o que você tem uma motivação para o Bonero, para motivar a Bonero E o que você tem uma motivação para seguir a praticar o béisbol Da maneira que o nosso amigo de Béisbol vai começar a praticar o béisbol O que você tem uma motivação? E o que você tem uma motivação para conhecer o béisbol E o que você tem uma motivação para profilhar mais Para poder ter esse leu de depósito de béisbol Bom, agora meu outro companheiro já me avisou Nós estamos aqui para dar um push no béisbol de Bonero E o que você tem uma motivação? O que você tem uma motivação para fazer o béisbol Eu comecei com o béisbol há quatro anos Na organização de Santa Maria, a Secafranco e a Riel Então já está um depósito com uma indisciplina Então é muito duro Porque é louco para chegar ao Béisbol Ok Boa competição para o Pueblo de Bonero E o que você tem uma motivação? Bom, eu quero dizer o Pueblo de Bonero Para vir a nós Se nós tivéssemos para fazer um show Para que nós tivéssemos para dar um push no béisbol Ok, obrigado, meu irmão Que nosso outro amigo está aqui Vamos para entrar no mês E entrar no mês de Pueblo de Bonero E entrar no mês de Pueblo de Bonero Bom, meu nome é Jonathan Schropp Jonathan Schropp Quando você comecei com o béisbol Como você vai profissionalmente E você vai ter 100 anos Quanto é uma motivação para o mês Que você vai ter 100 anos E você vai ter uma oportunidade em béisbol profissional? Bom, eu comecei com o béisbol há quatro anos Minha irmã grande também Estou na sala de uma família com uma bala E eu estou com a casa com a minha irmã Com a minha irmã Então eu assinei O pai velho E profissionalmente Estou com a minha irmã Ok E quando você vai profissionalmente na América? Eu estava com a minha irmã E eu estou com o béisbol Ano passado É um ano que eu tive muito bom ano para mim Bom temporada E bom Schropp Para ficar melhor Para ficar melhor Realmente eu fui muito mais E eu tive minha irmã Para eu me retirar E estou satisfeito com isso Mas tem um mensagem para o Pueblo de Pueblo de Bonero Para não estar com o béisbol? Bom Bom, não sei bem Mas eu sou bem Eu não estou com o béisbol Se não bem Para tomar um show É muito bem A gente tem mais fã que no baseball, então eu acho que é sempre uma luta dura, sempre se você quiser algo vai para, eu venho um pouco para o momento com o botão e o foco é sempre o qual você quer, e tem de uma maior, tem de uma coça e vai para o que você quer. É disciplina no primeiro lugar. Sim, disciplina no primeiro lugar. Exato. Boa invitação para o bom dia a noite? Bom, eu quero evitar o bom dia a noite, bem, bem, para nós, não se bem que não para nós fazer um show para o Béisbol de Bonneiro, para querer sentir mais, e vim lá, e o Alves vai fazer um bom show para nós. Ok, tremendo. Vamos entre os meses, naturalmente, e... E o meu nome é Zano Alves. De uma patelã do Braves. Atenção do Braves. Ok. E... Eu vou também ter no Bonneiro, e quantos anos para a coição no Béisbol? Eu vou começar a dormir em cinco anos. Cinco anos? E para o professor Alves, como se desoriar, eu vou chegar a ter caminho para o Béisbol. Bom, vocês eram com as punchas para vocês? Sim, eu comecei em 25 anos. Eu vou vir ao Coral Aspergy de marido. E foi de uma abertura para mim e vi na casa我在 Cintas Barcode. Bom, senhor tinha em um mauçubar. E até qu cine do grande mission para o Béisbol tuh? Ok! Você está satisfeita com o bom book? Sim! Segura, segura. Segura, segura! E ogo está chegando aí para perguntarem, sei lá. O good. Ok. E bom mensagem para que trata, esse vídeo não? Eu ando aqui na hora. Nós vamos para... Eu tenho uma inspiração para o tempo possível com a bala, que é um bom eiro, e com certeza que eu conheço um pedaço para nós. E quando você tem uma invitação hoje em noite para poder ouvir o bom eiro? Eu acredito. É uma invitação para poder ouvir o bom eiro em noite para mim. É uma invitação para nós. Sim, para nós. Para nós. Para nós. E para nós. E para nós. E para nós. E para nós. Conhecer um amigo da minha grande, para os doings mesmos, estará no Atletico? E para nós. 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 E para nos. E para nós. Quanto nós. É muito duro, disciplina, então sempre se você quiser romper, é 1,2 ou 1 mês para estar. É motivação que você tem para memorizar o que é que você ganha no béisbol. Quanto é que você tem para não ter tempo, para nivelar o que você está em um dia? É motivação que você está tão duro, treino, então se você quiser romper, se você quiser fazer ou conseguir. Exato, e naturalmente para disciplina é um deprimento contra o deprimento. Sim, claro. Ok, bom, nós temos mais, Joannick? Não, se você tem que falar, não tem que me fazer em um deprimento, mas ela também é um deprimento. Claro, claro. Logicamente, agora vamos olhar, é um deprimento e você está pensando quem vai tirar para ela. Exato, você sabe que é um deprimento, mas ela está com um deprimento, mas ela está com um deprimento. Viu mais, viu mais! Isso é um suíço bastante, é um deprimento de que nós temos uma meta de treino, para o que nós vamos fazer. Você tem que falar como deprimento para tirar para o Rw2 ou Rw2. Bom nome. Meu nome é Robin Boldak. Bulldog? Robin Paul The Hack Ah, The Hack, ok. E você ganha o béisbol? Sim, eu ganho o béisbol. Na América? Não, eu jogo muito na escola, quando eu estudo, eu jogo na escola, então eu tenho um bom amigo. Eu acho que são por favor. Então eu não acho que há uma mentira para o pechão de hoje. Ok, bom, você põe bala para nada, não é? Ok, todo o caso. Este ano está na tua classe, eu estou naturalmente, tu goste bom. E feliz de estar aqui na Isla, naturalmente. Então eu estou tranquilo, chiquito, mas eu vou começar a discutir hoje. Ah, eu acho que o jovem foi planejado para o pechão de hoje. Mas, em todo caso, eu estou chiquito. Da minha parte, eu trouxe uma bomba para o pechão de hoje. Então eu o meti em troca. E bom viajar, naturalmente, de regressa para casa. Eu vou voltar para o pechão de hoje. Johnny, posso explicar o que você tem hoje na noite? É o programa que você está hoje na noite? Ok, sim. Ibi, o programa vai começar hoje na noite, com uma abertura. Quando a gente vai chegar, vai ter um intro, vai ter um show chiquito. E um bom derby mês, eu comecei com 8 horas em ponto. E, de maneira que a nossa vida, vai ter parte também, caminando com o pechão de hoje. E se você tem um portátil, talvez um ídolo de uma firma, o que seja. Você tem oportunidade de pensar que a gente vai chegar. Então, é muito difícil. A gente vai mirar o que a gente vai chegar na noite, para o pechão de hoje, para o pechão de hoje, para o pechão de hoje. Então, eu vou invitar o pechão de hoje na noite, e eu vou chegar ao Estadio do Parque Julio Ángela, e não vai ficar com isso. Ok. Você tem um bala especial, que você não pode virar o pechão de hoje na noite, ou não vai ficar com as balas para a turê? Você tem um bala para o pechão de hoje? Você tem um bala para o pechão de hoje? Você tem um bala suficiente para ir para o pechão de hoje. Pode fazer uma ótima hora acknowled о trorço? Ou talvez se quando for uma bala, você está disposto a que o peña um firma aqui. Mas isso sabe, tá bom ba Vel ande em contigo, tá bom ba Vel ande emWinditt... Você é bom ver se pode ali na hora没有 um bala especial? Sim, não. Mas eles vieram para onde, talvez um peche, ou nada mais assim aoămâada. Porque não vai dar papel baixo aqui, então só aí a gente vai ter uma firma aqui, e aí, realmente, é que eu vou chegar em casa. Isso assim. E aí, da gente pensa lógica usar uma firma técnica para portar um t-shirt, umístico de alguma coisa, que eu vou dar um show para ir para lá, Então é um treinamento. É uma parte mais importante. Então nós temos um posto aqui, que não é um posto aqui, e também não é um firme. Então nós vamos repartir hoje. Ok, Johnny, obrigado por que nós vamos começar. Nós estamos aqui para o deporte, nós estamos aqui para o deporte, que vocês ajudam a promover deporte, e nós fizemos nosso senso para o deporte, e nós vamos começar a ir ao deporte. Nós vamos começar a ir ao nosso estúdio, e nós vamos começar a ir ao nosso programa, e nós vamos começar a ir ao nosso programa, e nós vamos começar a ir ao nosso programa, e nós vamos começar a ir ao nosso programa, e nós vamos começar a ter motivação para o povo de Buneiro, para a esperança de Buneiro, e nós vamos ajudar a não chegar a não ficar com a Buneiro. É um trabalho duro. Sim, claro. Então, o que é mais importante? É o momento que o povo de Buneiro nos mostra o nosso sistema positivo, verdade? Exato. Nós temos aqui, no esquema de dinheiro, então nós colocamos um dia, um ano, para pôr bem Buneiro, e nós vamos começar a ir ao Buneiro. A Buneiro nos mostra o nosso satisfecho, e o trabalho duro que ganha aqui a cidade exterior, mas ao final, um dia, nós estamos lá para mim um Buneiriano, um ano profissional. Exato. Nós vamos começar a ir ao Buneiro, um dia, dois dias. Nós vamos sacrificar dois dias. Sim, dois dias. Nós vamos começar a ir ao Buneiro, então nós vamos sacrificar para trabalhar. Então, a Buneiro, nós vamos apoiar a Buneiro aqui, agora é noite, para nós sentirmos que nós vamos apreciar a Buneiro, para que nós vamos ajudar, para que nós vamos provar depois de béisbol aqui. Sim, para que nós vamos apoiar a Buneiro também, a entrada vai estar, nós vamos fazer o preço do Pueblo, um dólar para mocha, três dólares para vender grande. Então, eu acho que um certo caminho, tem que abrir a Buneiro, então, é uma boa coisa. Deus não liga, nós temos que vir a cabo uma mal ordem, passou a passar por um buraco, dentro de Guaia, então, é o que nós vamos recaudar aqui, para que nós podamos fazer o terreno mesmo. Deus aceita o que nós vamos para recaudar a noite, o que nós vamos recaudar para que nós podamos fazer o terreno, e pronto, nós vamos ir a ir para o nosso terreno de béisbol. Eu estou aqui no nosso amigo, Chiqui Chirino, eu conheço você, Chirino é um coach de béisbol e tal, é um saludo para todos nós, nós estamos aqui no Buneiro, um saludo naturalmente para Buneiro, de parte de Chiqui Chirino, é um coach de béisbol e tal. Ok, super, obrigado. Ok, um obrigado a Buneiro, e um bom para o que nós vamos fazer, nós vamos para o nosso local, para o nosso dia.